Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui novamente com um vídeo de Dinossauro Simulator para o canal. E hoje galera, nós estamos aqui com o nosso querido Ceratossauro, beleza? Nós vamos fazer uma dupla aqui de carnívoros aqui, caçadores aqui, beleza? E eu estou aqui com o meu amigo Terrablox, tá? E também com o Nice Eric que vai fazer o papel de caçador aqui, tá bom? Então é isso, nós estamos inclusive aqui no servidor VIP do Eric, beleza galera? Mas então é isso aí, tá? Roda a vinheta! Bom galera, estamos aqui, avisei os caras que já gravei o comecinho ali. E enquanto o Eric vem vindo, eu já vou explicar o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas deixa eu falar sobre o Ceratossauro. Ele foi um dinossauro carnívoro que viveu no período Jurássico, beleza? O maior exemplar encontrado tinha 6 metros de comprimento do focinho à cauda. E pesava até 1 tonelada, beleza galera? Ele viveu onde hoje é os Estados Unidos e também foi encontrado fósseis dele em Portugal, tá bom? Agora deixa eu explicar o que a gente vai fazer aqui. Eu e o Terrablox estão fazendo um papel aqui de dois Ceratossauros irmãos, tá? E o Eric vai fazer o papel do Alossauro e ele vai nos caçar, né? Porque provavelmente é isso que acontecia no período Jurássico entre esses dois carnívoros, sabe? O Ceratossauro e o Alossauro disputavam territórios, presas, né? Inclusive, dizem que o Ceratossauro foi praticamente extinto pelo Alossauro. De tanto o Alossauro competir com ele, caçar ele, entendeu? Basicamente é isso. Deixa eu sair da água aqui. E é essa cena que a gente está recriando, inclusive a cena de um documentário que eu vou deixar na descrição para vocês ou no comentário fixado, tá? Que demonstra essa disputa entre o Alossauro e o Ceratossauro. Na Batalha Jurássica, se eu não me engano, o nome da série. Enfim, vou deixar aí para vocês aí. Posso estar errado, tá? Pode não ser a Batalha Jurássica. Cuidado, vim um halo. É o Eric vindo. Bom, estamos aqui, né? Procurando comida, né? Vamos pegar o filhote aqui. Provavelmente ele não pegava presas muito grandes, né? Morre, cara. Vamos, rapaz. Estou com pressa. Ih, lá vem o Alossauro. É o Eric, tá, galera? Mesmo assim, ele vai nos atacar real, entendeu? Não é brincadeira. Ameaça. Estamos ameaçando aqui, mas ele vai roubar a nossa comida no fim. Cuidado. Não encara, cara. Ali, ó. Eu peguei e matei o filhote e ele está lá comendo. Ele roubou a nossa presa. Vamos embora. Não tem o que fazer. Deixa eu avisar aqui o Roblox. Corre. Só botei corre. Ele também botou corre. Mas ele vem vindo atrás de nós ou parou lá pra comer a presa? Deixa eu ver. Ele roubou a nossa presa. Tem várias coisas aí de documentários e séries que eu quero recriar aqui no Roblox, galera. O Apatossauro é um. Só que a galera, eu acho que está meio com dificuldade de entender lá. Porque eu falei que quero recriar aquela cena do Sauropods botando ovos perto de uma floresta e nascendo, indo pra floresta. O pessoal acho que não entendeu muito bem lá no meu server do Discord. Mas se você aí que está assistindo esse vídeo e quiser participar, se junte a nós lá. Beleza? E nós estamos aqui na caçada aqui. Tem um trike aí. Mas dá tempo de matar ele sem o Alossauro nos alcançar. No caso, o Eric. Ah, eu não preciso tanto de comida assim. E agora, galera, quando eu estou com muita fome, a gente vai tentar fazer algo ousado aqui. A gente vai tentar pegar, roubar a presa do Alossauro. Aliás, ele matou dois aqui. Ele só está na de preta, mas se ele vir pra cima, a gente tem que correr. Não tem muito o que fazer com ele. Cadê ele? Ah, ele está ali na moita ali, ó. Aí, pegamos tudo aqui. Cadê ele? Está ali, ó. Sabia que estava na moita agora? Ih, veio com tudo, hein. No finalzinho aqui, galera, a gente vai... Tentar chegar numa batalha mortal aqui. Pra... Pra representar bem a... A série lá do... A série que eu estou falando pra vocês. Eu vou tentar atacar, cara. Eu vou tentar atacar, hein. Cuidado comigo, hein. Opa, tomei dano. Tomei dano. Está tudo bem. Eu só tenho que cuidar pra não morrer antes de chegar Eldar, né. Porque eu tenho que mostrar o dano e a vida máxima dele. Tá, causamos algum dano nele. Mas... Ele causa mais. Sim, temos que correr pra nos recuperar aqui, né. Ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Eu ia tentar pegar esse trike pra recuperar a vida, mas... O Alun não vai deixar. Ele vai... É, ele vai fazer isso, ó. E ele vai pegar o trike pra recuperar a vida. Vamos afastar bastante, né, galera. Pra ter uma vantagem. Eu já tô avisando aqui que eu já tô... 90% adulto, 91, né. Vocês tão vendo aí. Água, eu tô legal. Eu tenho que achar é comida pra mim. E eu tô representando exatamente o papel do... Da série. Era uma fêmea e um macho. Só que eram irmãos, entendeu. Isso aqui que eu não consigo tirar, ó galera. Aparecendo os nomes ali. Sabe. A atualização do Roblox não curti muito não. Tá ali o Terra. Eu chamo pelo apelido... Que o pessoal tem no... No Roblox, tá ligado. Mas se quiserem falar o nome real aí. Né. Eu falo pelo... Eu chamo pelo nome real daí. Tá difícil matar esse bichinho aqui. Ele vem vindo, tem certeza. Mas enfim. Se é pra correr, vamos correr. O problema é que com essa neblina eu não enxergo ele. Não dá pra enxergar nada, tá ligado. Mas será que ele vem vindo mesmo? Bom, galera. Demos uma pausa aqui, tá. Porque eu já cheguei a 100% Elder aqui. Como vocês podem ver. Então... A gente leva 14 dias pra chegar a Elden de Ceratossauro. A gente fica com 116 de dano máximo. E 1.068 de vida, beleza? Tá aí a informação pra vocês. E agora eu vou tomar uma aguinha aqui. E já já a gente vai partir pra batalha mortal aqui, tá. Eu e o Terra contra o Alossauro do Eric, beleza? Deixa eu encher o tanque d'água aqui. Botei até uma Neste aqui, ó. Vou destruir ela. Né, deixa aí. Não tô conseguindo morder ela. Enfim. Deixa quieto aí. Cadê o Eric? Eita, entrou mais um inscrito lá. Tamo aqui. Tá ali o Eric ali. Daqui a pouco a gente vai partir pra batalha mortal aqui já. E por essa razão, galera. Eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Agora, tá. Caso você não seja inscrito. Ih, mordi ele aqui. Me afastei. Opa. Ih, deitou. Deitou, deitou, deitou. Ele tá tirando o salvo da gente. Ah não, acho que ele tá meio bugado. Vamos parar de atacar. Parar de atacar. Eu acho que ele deu uma bugada ali. É, ele deu uma bugada. Por isso que ele ficou parado. Enfim, vou tomar uma água aqui enquanto isso. Vamos rapaz, chega na água. Mas como eu dizia, se inscrevam no canal, tá. Deixa o like aí no vídeo aí pra fortalecer. Voltando aqui, galera. Tá. Compartilhem o vídeo nas redes sociais com seus amigos. Vai me ajudar. E ative o sininho pra receber todas as notificações do canal. Do canal aqui, beleza. De vídeos novos, etc. E agora, nós estamos aqui na batalha mortal. A hora que eu morrer aqui, acabou o vídeo, tá. Ué, ué, ué. Ele tá meio lagado. Eita. É, batalha mortal, cara. Não tem essa. Vamos lutar até a morte. Chega aí, mano. Chega aí. Vamos lutar. Vamos lutar. Agora é três de nós, porque o... Pichadorit ali, eu não... Eu não sei qual é o nome dele, mas é... O Pichadorit ali se juntou a nós. Beleza. E nós somos três agora, por isso que ele tá tendo dificuldade, o Alossauro. Na série que eu vou deixar o link aí pra vocês, é só dois Ceratossauros, tá. Vamos lá. Vem então, cara. Vem se tu acha que tu é bom. Vem. Tome. Mordi com vontade, hein. Não, tu mordi. Não mordi não. Errei. Não acertei dano nele. Nossa, tô com bastante sangramento, hein. Tá, tá feia a batalha aqui. Deixa eu me recuperar um pouquinho. Não, não sei se eu não... Se eu vou... Eu não vou acabar morrendo... O... Por sangramento. Não, me recuperei. Enfim, ele vai vir ou não? Ah, eu não vou me recuperar, galera. Eu vou... Vou assim mesmo. Ah, os cachorros começaram a latir aqui. É um saco. É um inferno esses cachorros aqui em casa. É, acho que vamos deixando por aqui, tá, galera? Porque os cachorros começaram a latir aqui e não tem como continuar gravando. Tá? Então eu vou encerrando o vídeo aqui, tá? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Esse horário é ruim pra mim gravar. Tá? Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.